Fala galera do canal Drone Brasil Tecnologia, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês que acompanham nossos vídeos de tutoriais, eu me chamo André Nova, sou representante do canal Drone Brasil Tecnologia e no vídeo de hoje vamos falar sobre as funções do aplicativo no celular do DroneVision, esse drone é um drone que está sendo bastante utilizado, o preço é muito barato, ele tem muitas funções legais, é um drone que aguenta porrada, para presentear uma criança e um amigo é um belo presente ele tem muitas funções interessantes e por esse motivo eu estou dando uma incrementada nos vídeos do DroneVision, eu fiquei bem entusiasmado com a qualidade desse drone e as funções que ele vem oferecer para a gente, então vamos iniciar o vídeo aí baixando o aplicativo, aqueles que tem o Drone ou quer conhecer sobre as funções do Drone, baixem o aplicativo pela Play Store, eu não vou precisar baixá-lo porque eu já tenho aqui, tá? Então baixem o aplicativo na Play Store, start o aplicativo e vamos iniciar aí o tutorial sobre o aplicativo do DroneVision no celular e vamos começar o nosso tutorial falando sobre as funções do DroneVision no aplicativo, tá ok galera? Bom galera, primeiramente eu gostaria de pedir um like para vocês aí, isso ajuda muito o nosso canal, tá ok? Aqueles que não são inscritos, se inscrevam, tá? Vão estar aprendendo bastante coisa com a gente, a gente também vai estar aprendendo com vocês, isso é muito importante para o canal, então não deixe de deixar aquele like, não custa nada e aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal para fazer parte da família Drone Brasil Tecnologia, vamos lá, o aplicativo é esse, tá? Ele está na primeira tela aí, a tela principal, onde encontramos três funções aí já de cara, tá? A primeira seria as dúvidas, a segunda as configurações e o start seria o play, onde inicia a função de voo aí pelo aplicativo, bom, primeiramente vamos clicar em dúvidas, tá? A primeira tela aqui seria as telas, seria a tela de informações sobre o aplicativo, tá ok galera? Aqui a gente vai ter um review aí das informações principais ali da tela, que são as três telas iniciais, seguidas de instruções. Vamos passar para a segunda tela agora, tá ok? Nessa tela aqui encontramos as principais funções que o Drone Vision vem oferecer, por isso que eu falo que ele é um drone muito bom, tá? Até pelo fato de ser um drone muito simples e existente em muitos recursos nele. Então vou começar a mostrar para vocês o que representa cada função aqui no aplicativo, nas instruções, tá ok? Primeiramente, aqui ó, retorno, você vai voltar para a página anterior, tá ok? E aí, o menu é onde você entra nas configurações de voo do drone e ajustes. Giro, calibrar o giro, giro calibrate, onde a gente vai fazer a calibragem do controle via celular. Essas funções são mais quando você estiver voando usando o celular como controle, tá? O controle do drone. Muitas das funções que estão aqui não existem no controle físico, tá? No controle analógico. E sim no controle digital, que seria o controle do celular, tá? Na tela do celular. Então vamos lá. Emergência, emergência. Esse botão, esse botão ele é para você desativar as rotações das hélices, desligar o drone. Caso você venha colidir com alguma coisa e as hélices estão em rotação, você desliga automaticamente os motores, tá ok? É, take photo, tirar foto, tá? É o botão que você clica automaticamente quando você está vendo pelo FPV alguma paisagem, alguma coisa interessante, você clicando, ele vai retirar uma foto, ele vai tirar uma foto e guardar para você a foto no banco de dados, tá? Câmera flip heavy. Isso aqui você clica para dar um review no flipper que você deu, tá? O drone ele grava para você essa função do flip, que é a manobra em 360 graus e ele dá um review para você. Virtual reality, tá? Isso aqui é para usar no OXO virtual. É, no OXO box, VR box, tá? Eu uso essa função aqui que você clica, ela divide em dois, você coloca no rosto e você tem a visão da câmera do drone em voo. Muito interessante, muito legal. Ideal aí para FPV, tá ok? 360 roll, giro em 360 graus. Esse botão é bem legal aí para ninguém gosta de fazer manobras, tá? Ele é o botão que representa aí os flip que o drone faz, as manobras em 360 graus que o drone executa, beleza? Recorde vídeo, gravar vídeo, tá? Esse botão quando você clica ele fica amarelinho e ele começa a gravar o vídeo FPV, tá? O vídeo que você está assistindo via VR box, né? Em FPV e ele grava para você, tá? Ele grava e deixa guardado ou no cartão de memória, se você tiver o drone que tem acesso ao cartão de memória ou ele grava numa pasta, tá? Via Wi-Fi e deixa gravado dentro do arquivo para você assistir mais tarde. Altitude hold. É bem interessante essa função, tá? É uma função conhecida como ATT. Essa função quando você clica você trava o drone naquela altitude, tá? Ele fica estacionado na altitude desejada e ele só tem movimento para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás. E isso é um dos privilégios que o Drone Visual vem oferecer. Por isso que eu gosto muito desse drone, tá? Por isso que eu falo muito bem desse drone para quem está começando. É um drone muito interessante para criança. Com essa função ele evita muita queda, para quem está quer aprender. Você trava ele no ar e aí tem movimento só para frente e para trás, tá? É um modo legal para o modo trainer. Função take off. Essa função, galera, é uma função que quando você aperta o botão no drone, ele automaticamente já decola para a altura de 1 metro, 1 metro e 20, mais ou menos, de altura. E mantém ele estabilizado, tá? Se ele tiver tremadinho, ele fica bem travado, fica estabilizado, fica numa posição legal. Então, essa função take off, seria decolagem, tá? É uma decolagem já automática, ele já decola sozinho e sem você acelerar. Ele já vai para a altura mais ou menos programada. Track hold, tá? Essa função é uma função quando você está usando o seu celular como controle digital do drone, tá? Em voo. Ao clicar nessa função, você abre um espaço na tela, onde você vai desenhar com o seu dedo uma rota pré-programada, aonde o drone vai acompanhar o desenho que você criou. E assim, iniciando o voo digital, conforme o desenho que você fez, ele segue os parâmetros do desenho, tá ok? Mídia. Essa função, esse botão, tá? É o botão onde você clica para poder acessar os seus arquivos de vídeo e imagem, tá? Quando você faz um vídeo no drone em FPV, ou tira uma foto, grava uma imagem, é abrindo esse botão que você vai entrar nos arquivos, onde você vai acessar os arquivos que você registrou aí nos momentos de voo. Wetless. Essa função, até hoje, eu não sei o que que é, tá? Eu sei que quando você clica, as luzes de navegação do drone começam a piscar, tá? É alguma coisa referente a posicionamento, alguma coisa assim. Não digo via satélite, porque o drone não trabalha com GPS, tá? Se alguém souber aí, poder me dar uma luz nessa função, eu não sei esclarecer para vocês. Beleza, galera? Vamos para a próxima aí. Landing. Pouso. Esse botão, quando você clica, tá? Automaticamente, quando você estiver voando perto de uns 1 metro, 80 centímetros do chão, onde você quer pousar, ele inicia o pouso automático, tá? O pouso do piloto automático do drone. Então, você faz o pouso tranquilo aí. Não clique nessa função, caso você esteja em um ano alto aí, tá? Voando a 20 metros, 10 metros, 15 metros de altura, que ele vai cair. Tá ok, galera? Voz. Essa função voice, vozes, é uma função que você fala com o celular. É uma função que você fala pelo celular e o drone obedece. Tipo, esquerda, direita, para frente e para trás. O drone acompanha os movimentos da sua voz. Porém, tem que ser em inglês. Ainda não tem essa função em português. É uma função legal aí para quem quer brincar um pouquinho com o drone. Então, você fala no left row, up e down, o drone sobe e desce, esquerda e direita. Beleza? Vamos aqui agora no speed, tá? Esse drone, o drone visual, ele te possibilita três tipos de velocidade, tá ok? 30, 60 e 100%. 30% você voa dentro de casa, é um voo mais lento, é um voo mais tranquilo para brincar, para treinamento, é para criança, tá? 60% ele está no meio termo, ele já fica um pouco mais agressivo. E 100% agressivo, está no modo expert, modo para quem já sabe pilotar. Esse 100% eu uso muito quando estou voando fora de casa e, como o drone é um drone bem leve, qualquer vento mais forte arrasta ele um pouquinho. Então, eu automaticamente jogo em 100% para dar mais força nos motores e ele volta para mim, tá? Esse modo speed, ele também é reconhecido pelo bip sonoro, tá? Quando você clica no botão speed, ele faz um barulho, um bip, seria velocidade 1, 2 bip, velocidade 2 e 3 bip, velocidade 3. É bem interessante isso no drone visual também. Grat sensor mode, tá? Gravidade do sensor. Esse botão você usa, tá? Quando você está voando com o seu celular como controle do drone, o controle digital, você usa para poder calibrar os sensores que o drone tem, deixando assim o drone mais estável, equilibrado e trimadinho. Beleza, galera? Vamos para o outro agora, o último aqui nessa tela, que é o Virtual Rocker. O Virtual Rocker é quando você liga o teclado digital, o controle digital, né? Onde você vai voar com o drone pelo celular, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como fica na função Virtual Rocker. Essa seria a tela de instruções da tela do Virtual Rocker, tá? Onde você consegue voar o drone usando a tela do celular, onde você vai ter os comandos básicos aí, especificados aí, o throttle, esquerda e direita, tá? O leme, né? O arelão. E na parte superior aí, os botões de suporte, onde você acessa imagem, vídeo, né? Tem imagem nos controles, etc. Instrução aqui seria dos controles, né? Do throttle e do arelão, esquerda e direita, para cima e para baixo, e etc. Essa imagem também é boa para aqueles que não conhecem bem as funções do controle, os sticks do controle, para qual direção seguir, tá? Então, você gravando aí, imprimindo isso daí, se você tiver, e levar com você, você consegue ter uma noção das direções que o controle do drone faz com o drone ou com o aeromodelo. Beleza, galera? Bom, então vamos voltar para a próxima tela aqui, tá? Vamos voltar, vamos cair na tela principal. Agora a gente vai na engrenagem, vamos abrir as funções de imagem do drone, tipo de gravação, o que o drone faz. Vamos habilitar aqui o Auto Save File, tá? Primeiro, vamos também habilitar aqui o Hit Hard Mode, também, tá? E o Preview em 720p, tá? Com o meu não é HD, se o seu for em HD, vai ter a opção de gravar em HD também. Tá ok, galera? Vamos passar para a próxima fase, tá? Voltamos para a tela inicial novamente, e vamos apertar Play agora. Então, galera, essa é a tela principal, tá? Do celular, onde você vai acessar a função de configuração do celular, aí, para ligar o FPV, para ver a imagem que o drone vai transmitir pela tela, tá? Ou usar como controle digital. Aqui em cima, aqui, primeiramente, a gente tem as funções aqui de câmera, né? Onde você clica, vai tirar uma foto, como eu já falei. A segunda função, aqui em cima, é a camarazinha de vídeo, onde você clica para gravar. Se você não clicar para gravar, não vai gravar o vídeo para você em voo, você não vai ter o resultado do vídeo depois. Essa terceira opção, é onde você abre os arquivos de vídeo, tá? E imagem, tá? Fica guardado aqui dentro. A quarta opção, é onde você coloca a velocidade do drone em 30%, 60% e 100%, tá? A quinta função, aqui em cima, seria o altitude hold. Quando você clica, o drone fica travado naquela altitude, tá? Ele não desce, não sobe, só tem... Só anda para frente, para trás, para esquerda e para direita. A sexta função, ali, seria para calibrar os sensores do drone com o celular, quando você vai para o celular. A sétima função, o botão off, é onde você liga e desliga o controle digital. Caso você for voar com o drone, usando o seu celular como um controle, é aí onde você clica para ligar e desligar. A oitava função, ali, seria o trace hold, aonde você clica e o celular vai abrir uma tela, onde você vai desenhar com o seu dedo uma rota. E assim, o seu drone vai acompanhar o desenho que você criou em voo, beleza? Vamos para a próxima função, aqui, que é a engrenagem, aonde a gente vai entrar nas funções de FPV e Opus VR. Bom, galera, antes de entrar na função de engrenagem, aqui, dos settings, eu vou abrir a função, aqui, de controle, clicando em off, tá? Ligando o controle digital, aí, para vocês verem como que funciona. Vamos lá. Vamos clicar em on, aqui, tá? Ligamos o controle. Esse é o controle virtual, aí, do celular, onde você vai usar para o drone. Ele pede para você configurar, ali, tá? Entrando nos settings, o giroscópio, que é um dos sensores que o drone tem, tá? Para ficar tudo bonitinho, para você fazer um voo mais tranquilo e equalizado junto com o celular. Essas são as funções do controle, aí, tá? Ali a gente tem o profundor, aileron, tá? Leme e trotope, tá? Aqui embaixo, também, encontra aqui os botões de trimagem, para você trimar o drone no alto, para ele ficar paradinho. É dessa forma que você vai usar o controle virtual, aí, o controle digital do celular, tá? Conectado ao seu drone. Beleza? Nessa tela de baixo, que vocês estão vendo, aí, uma nuvem atrás dos controles, aí, automaticamente ligado em FPV, você assiste o voo em tempo real transmitido da câmera do drone para o seu celular, tá? Então, é assim que funciona. Esse botão do meio, aí, seria o botão que eu cliquei agora, seria o botão de 360 graus. O botão do Flip. Quando você clica nele, você grava a manobra do Flip, e dando um toque, ou no aero, ou no profundor, ele faz o 360 graus, assim como você desejar, tá? Bom, agora, eu vou mostrar para vocês, aqui, o Trace Rout, tá? Onde você faz o desenho com o dedo, e o drone acompanha o movimento do desenho, tá? Eu vou traçar uma linha na tela, onde o drone reconhece, aí, o desenho que eu criei na tela do celular, no comando. E ele faz esse voo em 3D, aí, tá? Ideal, aí, para as crianças brincar, bem interessante. É outra função muito interessante do Drone Vision, aí. Gostei bastante, também, a gente brinca bastante dessa forma. Beleza, galera? Vamos passar para a próxima fase, aí. Bom, clicando agora na catraquinha, aqui, no settings, a gente vai abrir as funções de vídeo para FPV, tá? E configurações do barômetro. Primeiro, ali, que você está vendo ali, o review. Eu também não sei o que quer dizer aquilo, tá? Não entendi até agora. Eu clico, não dá nada no meu drone. Se alguém souber, também, passar essa informação para a gente, a gente agradece, tá? Eu não reconheço aquilo ali. Então, funciona. Na parte de baixo, ali, tem a janelinha dividida em dois. Ali, você habilita para a OX3D. É o voo em 3D, né? Que o pessoal chama. Você pode estar usando dentro do OXVR. Eu uso essa função, que é bem interessante para quem pratica o FPV. E em cima tem as funções ali, novamente, tá? A gente clica, sai. Se você não quiser ficar na tela, aquilo ali. Eu acho bem interessante. Essa é a outra função interessante do DroneVision. Bom, voltando aqui em Settings, a gente vai abrir de novo, tá? Para ir na funções de vídeo. De novo, nesse pontinho que eu cliquei amarelo aqui, a orientação, eu não sei o que é. Se alguém souber, passe para a gente no canal aí, para a gente aprender, porque até hoje eu não sei o que é. Clico, não acontece nada no Drone, além de acender as luzes e ficar piscando. A função de baixo, é onde você vai equalizar o giro do Drone, tá? O 360 graus, pelo controle digital, tá? Aí que você vai habilitar o controle digital e equalizar ali, fazer a calibragem dos sensores do Drone, tá ok? E essa última função aqui, tá? O Voicer, é onde você fala pelo celular, quando você está usando o celular como controle e o Drone obedece as seguintes funções, esquerda, direita, subir e descer. Só que infelizmente não está em português, só em inglês ele vai entender isso aí. Beleza, galera? É isso aí. O vídeo foi um pouco longo, porém bem explicativo. Para aqueles que tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aí na descrição do vídeo, tá? A gente está aqui para ajudar e aprender. Não se esqueça de deixar um like para nós, é, ajuda bastante, deu bastante trabalho fazer esse vídeo. A gente está aqui para aprender e ensinar, um aprendendo com o outro. Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia. Eu me chamo André Nova e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.